Você sonhou com o boneco Chucky? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Há quatro dias eu sonhei com um boneco. Alguém deixou ele numa caixa, na rua, em frente à minha casa. Era tipo bebê e fui olhar. O boneco falava de abandono e que seu destino agora era o lixão. Então me compadeci profundamente. No sonho eu achava normal um objeto conversar. Tentei tranquilizá-lo e voltei para casa. Mas ele me chamava pela janela insistentemente. Depois apareceu dentro de casa. Estava maior, parecia o Chucky do filme Sem Cicatriz. Me abraçou e falou que sofria muito, pois diziam que ele era mau. Mas nenhum boneco é igual ao outro e ele era bom. Porém, notei suas expressões de raiva e sarcasmo. Ao ver essa negatividade me assustei e fui colocá-lo de volta na rua. Passou um estrangeiro querendo falar comigo em inglês. Mas o boneco sempre interrompia e disse. Ele estava me olhando. Não gosto que me encarem. Daí eu o coloquei na caixa de despejo e falei. Diz ser bom, mas suas ações não são. Você precisa escolher entre o amor e o ódio. Ele retrucou. Então diga que só você pode me amar. Eu lhe respondi. Apenas Deus pode te amar completamente. Ele se enfureceu. Voltei para casa e ao ver uma senhora que parecia uma governanta evangélica. Saindo de lá, eu a alertei sobre o boneco. Ela agradeceu e disse. Fiquei tranquila. Não chegarei nem perto. Jesus Cristo tem poder. Acordei. Não assisto filmes de terror e não sou evangélica. Porque esse sonho... Gratidão, amigo Elias. Bom, a julgar pela sua ação, as suas ações no sonho, você está agindo coerentemente na vida desperta. Quando você tem a percepção ali de que precisa avaliar, de que precisa pôr as coisas, tal como o boneco, à prova, você precisa questionar as coisas. Então quer dizer que você já tem comandos subconscientes muito positivos. Esse sonho está falando da transformatação da parte subconsciente da sua psique. Onde você já pode identificar aquilo que não é confiável. Então, é claro que esse boneco se trata de uma força espiritual negativa, insistindo em fazer parte da sua vida. E você questiona, você nega. Porque você foi verificar com todos os seus talentos e aptidões se aquele boneco era bom ou não. E você concluiu que ele não era bom, isso ficou claro. E você tomou ação. Então, você tem percepção, você tem comando positivo, você está agindo assertivamente na vida desperta. No sentido de se livrar de fraudes, inclusive as espirituais. Porque você se livrou do boneco, que na verdade é uma força oculta. E você também alertou uma outra pessoa. Então, você está além de fazendo bem para si mesmo, você está fazendo bem para os demais do seu entorno. Até mesmo com os exemplos que você está sendo ali com a pessoa que você está se transformando. Ele é um sonho muito positivo, porque você ali deixou claro que você tem habilidades ali, você tem capacidade de fazer as mudanças necessárias no seu astral e na sua psique. Então, se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se e agradeça de coração. Agora, por que o homem falava inglês com você? Porque tem alguma coisa que parte de você mesmo e não de terceiros. O boneco ali interveio tentando atrapalhar, mas o que importa é que você se livrou do boneco, pôs ele para fora da sua casa. Então, quer dizer que dentro da sua psique, dentro da casa das máquinas, dentro do seu pavilhão mental, não está havendo lugar, espaço para espíritos obsessores, inclusive. E você está sendo muito mais racional agora. E isso é muito, muito positivo, porque existe uma classe de espíritos que eles têm o direito de soprar ideias no pavilhão mental dos humanos. E existem humanos que não raciocinam e acatam essas ideias e são tudo coisas errantes, são tudo informações ali para o mal da pessoa, porque os espíritos são maus. Existe essa classe de espíritos maus que ficam dando ideias erradas ali. Mas, graças a Deus, você está tendo observância quanto à sua psique e quanto ao seu pavilhão mental. E você está ali num raciocínio assertivo. É muito positivo. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos ainda além dos sonhos, assuntos como expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre outros. Aqui no card deste vídeo, eu vou deixar uma playlist sonhos com bonecos. Dê uma olhada, porque também pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Então, nesse sonho aqui, a sonhadora, ela está lidando com bonecos, mas ela está questionando tudo a todo tempo. Ela quer realmente saber se aquilo que está entrando para a vida dela realmente é bom, se realmente é do bem. E se não for, ela quer botar para fora, e ela bota para fora no sonho. Então, é claro que o magnetismo é muito positivo, é claro que uma luz muito forte está a clarear a vida dela, porque o comportamento dela no sonho deixa isso muito claro. Uma pessoa não consegue ver o que é verdadeiro e aquilo que é falso no caminho, se ela não tiver uma luz divina, algo que realmente seja do bem, seja daquilo que é bom. Então, mais do que um enunciado positivo de assertividade na vida, esse sonho também é uma informação de que o magnetismo, uma luz divina acompanha a sonhadora, para que ela faça o seu desenvolvimento espiritual, para que ela venha expandir a sua consciência devidamente. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, e bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.